Meu jardim tem tantas flores, mas não vejo a preferida Pois não troco mil amores pelo amor de minha vida Aprendi sorrir chorando, meu amado e doce alguém Passo a vida te odiando por querer-te tanto bem Mesmo sendo pra ficar toda a vida sem te ver Não me esqueço de lembrar que jamais vou te esquecer Meu amor, que ironia, que destino mais fatal Essa dor é a alegria, grande bem quem me faz mais Não lamento nossa sorte, ameremos de vencer Se houver vida na morte, morreremos pra viver Sempre junto pela estrada, vida fora até o fim Pois viesse destinada a viver só para mim Nosso amor é tarde mansa, é a noite de verão O barquinho da esperança, oceano da erupção Ao final dessa jornada, eu terei de cantos rir Depois disso, minha amada, poderei morrer feliz